Eita pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eve E hoje eu estou aqui para mostrar um vídeo muito legal É um tutorial de batom com apenas brilho e um pouquinho de batom mais escuro que vocês E em caso, tem que ser o mais escuro mesmo Esse batom é da Mulher Maravilha, gente Você colocou o seu batom, você faz duas bolinhas e um negócio Você vai tomar uma escura, assim Desse jeito, fica bonito E se você fizer isso, tem que ser um brilho Aí, ó Que fácil É lindo Olha que batom fecho, gente Gente, esse foi o tutorial de batom Beijo e tchau